e meus caros os leds lá meus caros, Peugeot 3008 na área 25.562 km eu não mostrei pra vocês mas eu lavei o Peugeot é impressionante como tava sujo tava mu peraí não sei onde tá meu peraí pessoal, precisam ficar ouvindo esse barulho pior que não tem como peraí, joguei no P que o pessoal tá entrando aqui na garagem acho que meus óculos estão aqui sim buscar um remédio na farmácia de manipulação mas o Peugeot tava sujo tava sujo que vocês não tem ideia e agora tá tá zerado de novo tava precisando de uma lavagem como essa aqui porque não tá brincadeira não não é brincadeira não e vamos de pugzinho na área impressionante o quanto esse carro é confortável tudo aqui funciona a contento e muito gostoso mesmo é bem diferente dos outros carros olha o Onix ali que faz dias que eu não ando estilo de direção é completamente diferente em tudo aqui o carro passa uma sensação de robustez assim e de conforto enorme mesmo bom, pra você que tá chegando agora aí dá essa força inscreve no canal deixa o like afinal estamos partindo pra outros ares aqui com essa nave espacial esplêndida aqui tampão do porta-malas tá solto lá atrás e tá fazendo uma barulhada eu precisei dobrar os bancos e aí vocês vão escutar um pouco de barulho aí mas tá tudo funcionando perfeitamente bem aqui se não fosse isso aí se vocês quiserem mais alguma coisa do Peugeot me perguntaram várias vezes se é flex pessoal eu que nos primeiros capítulos eu falei não, ele é ele é eu não sei que combustível que tá abastecido mas é pela prática mesmo mas eu primeira vez que eu parei no posto já vi que ele era monocombustível não é não é flex só gasolina vai aqui vamos ver o consumo dele na cidade com gasolina quanto que tá fazendo tá fazendo essa média de 9.4 km por litro lembrando que não andamos em trânsito pesado só em trânsito leve realmente então não tem não dá pra falar que que isso é em trânsito pesado ainda vamos fazer outras médias aí pela frente porque não vamos devolvê-lo tão cedo aí vai ser muitas águas vão rolar né amanhã provavelmente eu vou pra Sorocaba com ele mas eu vou no campeonato lá da de jogo que eu tenho campeonato né e também aliás acho que eu vou reto ali pra pegar um outro uma outra rua ali por causa do rodízio então campeonato e aí vão pelo menos 4 ou 5 atletas a bordo aqui mas eu não creio que eu acho que eu não vou gravar pra me concentrar pra jogar e descansar um pouco a cabeça né e vamos nessa mesmo na cidade ele tem muita agilidade é muito fácil desenvolver velocidade com ele então é um carro que tem bem na mão e bem tranquilo de dirigir tá nada de perrengues aqui pra dirigir freio igualmente bom tudo tranquilo aqui vamos passar naquela farmácia de manipulação ali do lado esquerdo e não tem nenhum lembrando aí que já rodamos mais de mil quase mil e duzentos quilômetros estamos chegando aqui na farmácia de manipulação no rodízio e vamos nessa deixa o like vai se inscreve dá essa força e vamos de 3008 aqui comigo com essa com esse carrinho do espaço pessoal gosta de ver o painel do 3008 outro dia um rapaz falou que achava bonito o 3008 por dentro por fora achava horroroso e vocês o que acham do 3008 aí por dentro e por fora e eu simplesmente acho o carro lindo aliás eu acho qualquer Peugeot lindo por dentro e por fora desde aqueles primeiros 205 até eu achava bonitinho aquela caixinha quadrada acho que eu só não gostava muito do 306 acho que o 306 não, eu achava bonito também o 306 que era bem esportivo inclusive agora esse 3008 não é brinquedo não vamos ver se eu deixo o cara passar vamos ver e o cara me xingando o que tá atrás me xingando dando luz alta brigando e lá vai mas eu realmente acho muito bonito quero que você deixe nos comentários aí o que você acha do 3008 nossa é muito interessante o sistema do farol funcionamento dele tá nessa baixada aqui ele ele levanta o farol abaixa o tempo todo é muito interessante mesmo muito muito bacana daqui a pouco vamos avançar bastante com o teste dele e já vamos fazer o teste de consumo o próximo vídeo é o teste de consumo rodoviário eu disse pra vocês que na cidade tá fazendo uma média de 9.4 km por litro e vamos ver como é que vai ser na estrada se quiserem já chutar aí quanto que ele vai fazer de consumo rodoviário na estrada no nosso circuito programado vai ser bem bacana vai eu vou ficar curioso aí Onix ali queria mostrar pra vocês como é que o farol regula vamos ver aqui o facho do farol tá na descida ele levantou um pouco vamos ver se na reta ele vai ó é só porque eu falei não vamos ver aqui as vezes se é só desacelerar ele abaixa um pouco o facho pra não incomodar porque empina a frente né olha os carros dos vizinhos hein benza a Deus hein golfão GTI ali ó vamos ver aqui isso vou mostrar pra vocês um pouquinho por fora do visual dele o diâmetro de giro do volante é bem pequenininho então vocês imaginam o conforto que é a sensação que é boa de de direção assim é muito boa vou pegar os remédios aqui e olha o estado que ele tá ele tem a luz aqui do embaixo do retrovisor e olha isso olha o estado que tá o carro depois dessa lavagem incrível agora sim né ó agora sim rack de teto e ó isso aqui tá meio solto eu percebi ó não tinha mostrado pra vocês aqui ó memória do banco 1 e 2 os comandos elétricos deixa eu mostrar pera aí os comandos elétricos aqui do banco aqui na verdade aqui as memórias e aqui ó a regulagem lombar também que tem aqui no carro não tinha mostrado isso pra vocês e olha só tudo bem acabado aqui né tem aquele que prendeu o banco aqui tem um escrito Peugeot aqui que não ilumina mas é bem bonito e o acabamento é realmente primoroso aqui tem o banco que eu mostrei pra vocês que aumenta a extensão dele e olha só os bancos olha eu 1,85m olha o espaço que tem aqui ainda no banco de trás tem aqui ó tem aqui ó eu morro de rir quando o pessoal fala que tem 3 apoios de cabeça imagina esse carro se não tivesse né ó tem o porta copo aqui tem a portinha de abrir pra ter acesso ao porta malas muito bacana também olha como é bonito o acabamento dele do teto tal dos bancos a parte de trás do banco né redinha aqui saída de ar traseira 2 USBs uma tomada 12 volts ali espaço enorme embaixo também pros pés embaixo do banco da frente mas ao mesmo assim ainda tem bastante terra aqui quem usou antes o carro usou bem na bem hard olha o acabamento da porta traseira bem macio aqui é plástico aqui é um tecido e me perguntaram também se é soft touch aqui ó ó aqui é soft touch tá não é é um soft touch bem rígido assim não é tão maleável mas é soft touch aqui é couro bem macio e aqui é plástico aqui embaixo é plástico duro e o material ele perguntava pra mim também se o acabamento do painel é soft touch painel inteirinho é soft touch tá é soft touch bom meus caros esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se inscreve aí deixa o like compartilha próximo vídeo o vídeo do consumo rodoviário com gasolina que é o único combustível que esse carro anda já vão chutando aí como passei as médias muito obrigado pela audiência até nossas próximas histórias fui e aí Obrigado.